A criança ter essa base. Durante dois anos funcionou muito bem e nós íamos gerindo com as poucas facilidades que nós temos financeiras, porque tem que ser a atenção. Estamos a lutar os dois, né? Eu como mulher, o pai dos meus filhos como homem. Então fomos tentando sempre suprir os dois. Ela pagar a escola e a saúde das crianças e eu também a suprir com todo o resto. Então, casa, lazer, alimentação, tudo. Vestuário, tudo. As crianças tiveram toda a pandemia comigo. Então, tudo. E quem é pai e mãe sabe o que é ter uma criança 30 dias em casa. Aliás, 30 dias não, meses a comer em casa. Mas fiz isso individualmente, que fique claro, tá? Não tive ajuda de ninguém. Isso fiz individualmente. Enquanto estiveram comigo, eles não tiveram ajuda financeira de ninguém. Mas isso nunca foi problema. Porque, acima de tudo, eu gosto de ser independente. Desculpa, eu gosto de ser independente. Gosto de lutar. Gosto de ir atrás das minhas coisas. Até porque os meus filhos são o meu maior incentivo. Mas, infelizmente, na época de pandemia, os meus filhos ficaram sem afeto do pai. Essa é a verdade. Ficaram, sim, estou a dizer a verdade. Ficaram quase sete meses, oito, sem falar com o pai. Não sei porquê. Sem falar, sem verem, sem nada. Não sei. Nem autofone, nem... Não. Então, isso eu não sei. Mas a nossa ligação como pais, a nossa entrega, ou seja, o nosso objetivo de veredos já crescerem, está ainda em linha. Isso está. Agora, o que aconteceu do outro lado, eu não sei. Mas que as crianças também estão, eu tento suprir, mas essa é a verdade. O pai é um homem presente, em termos financeiros e etc. Mas, infelizmente, pronto, essas coisas já acontecem. A quem deves um pedido de desculpas? E essa pergunta é uma... Se achas que tem alguém que tenhas que pedir desculpas e também tem alguém que tenha que te pedir desculpas, quem seria ele e porquê? Bem, eu devo um pedido de desculpas aos meus filhos, porque a mãe podia ter sido um pouco mais... Podia ter pensado um pouco mais... Podia ter sido um pouco menos egoísta. Estou bem mais surada, gente. Sério. Mas é só eles que eu devo me pedir desculpas. Mais ninguém, mais ninguém. Só os meus filhos. Porque eu podia ter pensado um pouco mais. Ter sido um pouco mais madura, se calhar. Ter tomado uma decisão de forma mais... Inteligente. Mas eu acho que eles vão perceber que a mãe tinha só 27 anos. Percebes? A mãe tinha só 27 anos. E a mãe... Não tinha experiência na vida. Não tenho ainda. Mas o pedido de desculpas vai para os meus filhos. Não para mais ninguém. São os únicos que merecem ter isso de mim. Acredito que já ficará gravado e os meus filhos vão ver um dia. E eu lhes amo muito. Sempre disse a verdade aos meus filhos. Nunca ninguém vai surpreender os meus filhos com uma... Sei lá. Com uma... Sei lá. Uma fofoca ou qualquer coisa. Meus filhos sabem. A mãe que tem. Eles conhecem tudo. Obrigada. Mas devo pedir desculpas aos meus filhos. Ninguém monta ou forma um lar com a intenção de terminar e deixar a criança triste, deixar a criança infeliz. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. E se eu tinha o objetivo de formar o meu e deixar os meus filhos felizes, era porque eu achava que era possível. Infelizmente, não foi possível o prematuramento. Então, eu sempre sinto um peso de que não, eu tenho que pedir desculpas aos meus filhos. Mas mais ninguém. Termina aí. E as lágrimas já estão secando, gente. Termina aí. Ninguém mais mesmo. Agora, quem me deve pedir desculpas? Vamos mudar de assunto. Quem me deve pedir desculpas? A Bárbara começou a chorar já. Ai, Jesus. Quem me deve pedir desculpas? Eu não sei se essa pessoa me deve. Porque para ela me dever, ela tem que entender que ela cometeu um erro. E se diante de um juiz, essa pessoa não conseguiu perceber que cometeu um erro, não é diante de uma TV que essa pessoa vai conseguir perceber. Então, essa pessoa sabe quem é e disse uma desculpa assim, mas tem que pedir perdão. E também aos mesmos, aos meus filhos. Essa mesma pessoa, não vou me ensinar lá, nem vou dizer o que é. Essa pessoa tem que pedir perdão pelo que fez. Principalmente aos meus filhos. Porque eles têm que ser felizes. Merecem. E é tudo. Muito forte, hein? É mesmo muito forte. Vamos. Como tu sabe. A Bárbara sabe. É porque ela sabe. Não está tipo, ai meu Deus, nem manda falar disso. Estou mesmo. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Por isso estou aqui, ó, quieta. Vamos à próxima, mãe. Guardas mágoa de alguém? Graças a Deus, já não. Eu antes guardava, até bem pouco tempo. Guardava de muita gente, claro, né? De várias pessoas que eu mencionei aqui na entrevista. Mas, havia uma pessoa que eu tinha assim... Não era mágoa, era ódio. Que foi o ex-parceiro da minha mãe. A pessoa que esteve com a minha mãe depois do meu padrasto. E essa pessoa agrediu a minha mãe. Agredia a minha mãe. Quase matou a minha mãe. Acho que agrediu mais de seis vezes. Quase matou ela. Ao ponto de ter lhe atirado do carro em andamento. E... Eu fui atrás do caso. Fui ao tribunal. Lutei. Lutei muito. Lutei. Porque a minha mãe... Como vocês sabem, as mulheres, infelizmente, em Moçambique, passam por agressão física nos lares. E não denunciam. Têm medo de denunciar. Têm medo de assumir. Têm medo de mostrar para o mundo o que estão a sentir. O que estão a passar. E a minha mãe passou por isso. E eu disse... Mãe, eu não tenho vergonha disso. Vamos assumir. Vamos mostrar para o mundo o que está a passar. E eu fui atrás. Meti o caso no tribunal. Esse homem foi preso. Graças a isso. Graças a mim, essa relação terminou. E eu tinha muito ódio desse homem. Mas já agora, se eu está a assistir... Estou na paz. Já passou. Não tenho mais ódio. Hoje eu entendo que, se calhar, é porque essa pessoa tem muitos traumas da vida dela. Não sei. Foi uma pessoa educada de forma errada. Não sei. E, infelizmente, calhou com a minha mãe. Então, quase matou a minha mãe. E eu metia o seu homem na cadeia. E é uma coisa que eu me vangorio muito. Muito mesmo. Então, já não tenho ódio. Está tudo bem. Ai, meu Deus. Que haja mais filhas como a nossa topíssima. A sério. Que haja mais filhas como a nossa... KB Produções. Esta bate demais.